Shalom, você que nos assiste, professor Matheus Andona aqui do Ensinando de Sião, bom dia, você que está aqui na nossa congregação em Belo Horizonte, nós temos o privilégio de estudar uma das porções mais proféticas de toda a Torá, dá uma olhada aqui na tela, é a porção Rukat e o título é o mistério da novilha vermelha, porque essa paraxá vai tratar desse Ruk, desse estatuto que Deus ordena ali no capítulo número 19, 1 até 22, 1 e vai falar então sobre esse Ruk, esse estatuto da novilha vermelha, que é algo que dizem os rabinos, nem mesmo Salomão na sua sabedoria conseguiu decifrar o mistério da novilha vermelha, olha Matheus, você vai conseguir? Não, mas eu vou te dar algumas dicas, claro que Salomão foi muito além, mas eu quero te dar algumas dicas aí baseadas em 3 mil anos de sabedoria e estudos do povo judeu e com a graça do Espírito Eterno que nos revela a sua palavra, então nós vamos tentar entender um pouco, se for um pouco como eu orei aqui no início, já está bom, porque essa porção ela é muito profética, ela é muito importante, ela é muito especial, não cabe na gente a grandeza dessa porção, quando eu ministro porções como essa aqui, eu já falei isso com a Tatiane, eu fico a ponto de explodir, o sentimento que eu tenho é que eu vou explodir a qualquer momento, porque é muita coisa, é muito além de nós, vai muito além da nossa compreensão, do nosso intelecto, vai muito além do nosso certo, da capacidade de compreender, é o Espírito que traduz para a gente essas coisas, então tem coisas que você tem que fazer um bypass no intelecto e ir direto no Espírito, para você conseguir entender um pouco com a mente e com o coração daquilo que se trata a palavra de Deus, então dê uma olhada aqui na tela então, a porção Rukat, e a gente vai começar falando de alguns conceitos importantes, então você tem que saber alguns conceitos importantes, lembrando que foi nessa porção, é nessa porção aqui que nós temos a morte de Miriam, depois nós temos a morte de Arão, e com a morte de Miriam acontece um problema grave lá, a rocha deixa de jorrar água quando Miriam morre, então os rabinos falam que essa rocha, ela jorrava água, ela estava acompanhando os filhos de Israel desde o primeiro dia do êxodo, e ela ia atrás mesmo dos filhos de Israel, Paulo fala isso aos corintios de forma muito clara, e a pedra que o seguia era Cristo, e essa rocha, ela dava água, dizem os rabinos que ela saia 12 fontes de água uma para cada tribo, e cada água tinha uma coisa diferente, então a água que ia para Judá era doce, a água que ia para Dan era amarga, porque já estava prevendo a idolatria que Dan traria para Israel, a água de Levi, ela era clarinha, simbolizando o sacerdócio enfim, é uma tradição dos rabinos, mas acontece que Miriam morre e deixa de jorrar água a tal da pedra, então os rabinos falam, era em mérito de Miriam, Miriam a profetiza, assim que ela é chamada, Miriam a profetiza, que começa profetizando desde lá do nascimento de Moisés, aliás, dizem os rabinos que ela profetizou até o nascimento de Moisés, que falou para o pai dela, o Ambram, não larga mamãe não, não fica acatando esse decreto faraó, não, porque de vocês vai vir o Redentor, aí ele junta com Yohevet e tem ali o Moisés, mas enfim, vamos passar um pouquinho aqui a tradição rabínica, é interessante, mas não quero que você fique muito preso nisso não, ó, essa porção vai ter a Nehustan, a serpente de bronze, não é isso, a Nehustan, depois eles começam a chamá-la de Nehustan, e lá nos tempos de Ezequias, o povo está adorando esse treco, aí Ezequias lá em 2ª reis 18 tem que destruir, porque já virou objeto de idolatria, mas tem a Nehustan, que era a serpente de bronze, e é uma porção muito, mas muito profética, especialmente por causa do mandamento principal dela, que é a Pará do Mar, e para você entender a Pará do Mar, você tem que entender conceitos que eu já disse aqui, eu não vou ter tempo de reexplicar tudo de novo, mas você tem que entender conceitos claros, o que é santidade, o que é pureza, o que é impureza, olha só, pureza, quer dizer tarror, diga tarror em hebraico, tarror é puro, puro, apto, no sentido da Torá, apto a adentrar o tabernáculo, apto a adentrar do templo, está puro, e você tem a impureza, que é o que? Tamer, tamer, tamer literalmente significa bloqueio, você está bloqueado, você não consegue experimentar a santidade divina, por isso que na época o sujeito tamer impuro, ele não podia entrar no templo, nem no tabernáculo, ele tinha que se purificar, então essa impureza aqui, ela é muito comum, várias coisas, a impureza, como eu já disse aqui antes, ela não é intrínseca, ela é atribuída, então Deus não criou nada para ser impuro, mas ele atribuiu impureza a algumas coisas, e alguns alimentos, e a coisa que mais torna impuro o tipo de impureza, que é pior, porque tem vários tipos de impureza, por exemplo, entra em contato com o sangue, a mulher, antigamente no período menstrual, a mulher quando dava a luz, ela tinha um período da purificação, por quê? Nesse conceito ela ficava impura, a Mateus, ela ficava em pecado porque deu a luz, daí é importante você entender que impureza não é pecado, é a primeira coisa que você tem que entender, porque como é que Deus vai atribuir pecado a uma mulher que fica menstruada? A mulher deu a luz e pecou? Não, ela está impura sim, por causa dos preceitos da Torá, o sangue, quando sai sangue de você, isso é uma alusão à morte, por quê? O que é morte no conceito bíblico? É onde a vida sai, onde a vida começa a se esvair, isso é um sinônimo de morte, então por isso que tudo que tem fluxos que saem de você, é um sinal de morte, o homem, vou falar aqui, o homem com o fluxo que ele tem, noturno, é uma forma de impureza, por quê? Porque está saindo dele vida, sempre quando sai vida de você, você está morrendo, então é considerado uma impureza, mas o pior tipo de impureza é a impureza causada pela morte, é impureza causada quando você toca num cadáver de um homem, ou quando você se encontra num recinto ali, onde está morta uma pessoa, e esse tipo de impureza, que era a impureza nos dias do templo, que a morte causa, ela era necessária para deixar o sujeito puro de novo, era necessário um procedimento, e esse procedimento é o mais misterioso de toda a Torá, porque ele não tem explicação lógica, ele é um roc, ele é um mandamento suprarracional, ele vai além do raciocínio, porque ele não faz sentido, olha só, então impureza é retirada de vida, é bloqueado, e a pureza é aquele que tem livre acesso, e esse conceito está ligado a um impedimento de compartilhar a santidade de Deus, não é a impureza, não é considerado pecado, vou falar aqui mais, estou falando impureza ritual, porque a impureza moral é pecado, concorda comigo? Eu estou falando aqui da impureza ritual, teve fluxo de sangue, deu a luz, ficou menstruada, comeu carne de porco, você está ritualmente impuro, a impureza ritual não é pecado, volta para falar aqui, não é pecado, você está impuro, você está bloqueado de compartilhar níveis da santidade de Deus que você agora não consegue compartilhar, mas você não está em pecado, é diferente, a impureza que é pecado é a impureza moral, é o adúltero, é o fornicador, é o mentiroso, é o mau caráter, esse é o impuro moral, é pecado, então vamos lá de novo, e a porção da Torá lá em número 19, começa dizendo o que? Zot roca Torá, esse é o estatuto da Torá, os abinos falam que é um mandamento tão importante que é como se ele resumisse toda a lei, do jeito que está escrito em hebraico, este é o estatuto da Torá, é como se toda a Torá se resumisse nesse mandamento que vai vira agora, que é o mandamento da Pará do Mar, da novilha vermelha, então você tem que entender que esse mandamento, ele é tido como o resumo de toda a Torá, esse é o estatuto da Torá, e porquê que os rabinos falam que um dos maiores segredos da Torá está escondido aí no mandamento da novilha vermelha, porquê que eles dizem que toda a Torá pode ser resumida exatamente na lei da novilha vermelha, meus irmãos, nós vamos ler agora as instruções sobre a novilha vermelha, mas você tem que entender que a palavra de Deus é profética, a Torá é profética, não está falando só de simples mandamentos, lembra, do capítulo 19 para o capítulo 20, passam-se 38 anos, essa é a maior transição da Torá, porque isso não está claro no texto, então você lê, você acha que está todo mundo ali acampado, não, depois que termina o mandamento da Pará do Mar, passam-se 38 anos até a morte de Miriam, então foi uma transição muito grande, já no capítulo 20, toda aquela geração que saiu do Egito morreu, toda aquela geração que tinha mais de 20 anos quando saiu do Egito, pereceu, só sobrou o quê? Arão, Moisés, Miriam, Josué e Caleb, e aí tem a morte de Miriam, tem a morte de Arão, tem a morte mais tarde de Moisés, então passou-se 38 anos, o povo já estava no 40º ano, eles já estavam prestes a entrar, claro que eles dão mais uma peregrinada, mas passa-se 38 anos entre o capítulo 19 e o capítulo 20 de números, e aí vamos ler, então abra sua Bíblia em número 19, disse mais o eterno a Moisés e Arão, Zod, Rucatatorá, esta é a lei, este é o estatuto que o Senhor ordenou, dizendo, diz aos filhos de Israel, que vos trago uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha levado julgo, entregá-la a Elasar, o sacerdote, e este atirará para fora do arraial, ela será imolada diante dele, aí o Elasar vai tomar do sangue com o dedo, vai aspergir sete vezes de frente para a porta da tenta da congregação, e a novilha vai ser queimada fora da cidade, fora do tabernáculo, vai queimar o couro, a carne, o sangue, o excremento, vai queimar tudo, e o sacerdote tomando um pau de cedro, e sopo, estofo carmezim, vai lançar isso tudo no fogo que está queimando a novilha, então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, mas será imundo até a tarde, também o que queimou as coisas, vai lavar com água a sua veste, vai se banhar, e vai ser imundo até a tarde, e o homem limpo a juntará a cinza da novilha, e vai depositar fora do arraial, no lugar limpo, e lá ela vai ser guardada para a congregação dos filhos de Israel, para ser água purificadora, amém, me dá, palavra, para mim, essas expressões, e as cinzas vão servir para água purificadora, quando eu leio coisa assim, é red flag, é bandeira vermelha, levanta a bandeira na hora, por quê? Porque eu já vi essa palavra depois, eu conheço essa expressão, água purificadora, eu leio Ezequiel, eu leio Isaías, eu sei o que é água purificadora, então aí você já antena, por quê? É um midrash natural, você já começa a conectar os textos na sua cabeça, olha só, então essa cinza, era uma cinza vermelha, viu que ele jogava lá pau de cedro, estofo carmezim, então a cinza era vermelha, e ele misturava essa cinza com água corrente, e aquela água corrente com essa cinza misturada, era uma água vermelha, parecia um sangue, aquilo quando aspergido, vamos ler aqui, vamos ler aqui, aquilo vai servir de água purificadora, é oferta pelo pecado, então ela perdoa o pecado, essa água perdoa, ela espia, espia, o que apanhou a cinza da novilha, levará as vestes, será imundo até a tarde, olha que coisa interessante, o elemento que mais purificava, que tinha mais poder para purificar, era o elemento que mais contaminava, quem encostava ficava impuro, mas ela não é usada para purificar, mas quem prepara fica impuro, olha, o que apanhou a cinza, lavará, será imundo até a tarde, isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e, aqui é a outra red flag, e ao estrangeiro que habita no meio deles, então significa que é algo universal, toda vez que você tem um mandamento e no final está lá assim, e será para ti, para o estrangeiro do meio de ti, é universal, é uma coisa que as nações também se beneficiam, não é só Israel, quem está me acompanhando aí, até agora está tranquilo, então vamos lá, olha só, então quando a gente lê água purificadora, como eu disse aqui, minha mente já vai direto lá em Ezequiel 36, 25, e as perdirei água purificadora sobre vós, e vocês terão os pecados perdoados, vou tirar de vocês toda a imundícia, para que vocês andem nos meus estatutos, cumpram os meus preceitos, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, é a água que está reservada, e aí você lê o discurso de Exua com Nicodemus lá em João capítulo 3, estava tendo a Páscoa lá em Jerusalém, tem gente que acha que Jesus celebrou uma Páscoa só na vida toda, foi a última né, para morrer, não, ele celebrou vários, todos os anos da vida dele, ele celebrou o Peça, e teve uma vez que ele estava lá em Jerusalém, no capítulo 3 de João, e ele foi lá na época da Páscoa, e vocês sabem que é, é uma bagunça, Israel em época de festas, de peregrinação, por quê? As Shlosh Teregalim, essas festas de peregrinação, todo mundo tinha que ir para Jerusalém, então, quem trabalhava mais nessa época, você sabe? Quem trabalhava mais? Os sacerdotes e os levitas, e quem era dono de hospedaria, e aí você lê em João capítulo 3, que esse tal de Nicodemus, foi procurar Exua, e o texto é bem claro né, de noite, quando estava à noite, ele foi procurar Exua, e aí, eu fico imaginando, como a gente tem um preconceito formado em nós, para poder julgar né, só porque o sujeito era fariseu, vai encontrar com Jesus à noite, o que você já assume? O que você já pensa? Ah, ele estava o quê? Com medo né, de ser visto, então procurou lá na calada da noite, saiu com um capuz, Nicodemus, igual Constantino, quando ia né, Constantino ia presidir lá o concílio de Nisseia, de noite ele saia num capuz, ia lá no templo de Diana, né, era assim, você acha que Nicodemus era igual Constantino? Você parou para pensar, primeiro, você não pesquisou, mas se você tivesse pesquisado, você ia ver que esse tal de Nicodemus foi uma figura que existe na tradição judaica, ele era famoso na tradição judaica, sabe por quê? Porque ele era muito rico, o nome dele original é Nakedimon Ben Gurion, Nakedimon Nicodemus Ben Gurion, filho de Gurion, e esse Nicodemus na tradição judaica, se você observa na Mishná, ele era dono de hospedarias, então na época das festas, é a época que ele estava mais o quê? Ocupado, qual que era o único tempo que ele tinha para tirar a dúvida com a Yeshua? Logicamente à noite, era o único tempo que ele tinha disponível, Nakedimon Ben Gurion, por isso que o primeiro, primeiro ministro de Israel, chamado David Grim, quando ele foi para Israel, ele escolheu um nome hebraico para si, porque o nome dele era da diáspora, David Grim, Grim, o sobrenome, então ele escolheu o nome hebraico, qual nome ele escolheu? Ben Gurion, Por quê? Porque ele lia o Novo Testamento, e se você vai no museu dele lá em Bercheva, no Negev, dentro da sala do escritório dele, que deixaram intacto lá para ser visitado, tem uma cópia do Novo Testamento lá em grego, coisa interessante, mas é esse sujeito aí, o Nicodemus, e aí o Nicodemus pergunta para ele, ele fala, o Nicodemus fala para Yeshua, você é um mestre da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que você faz, se não for enviado de Deus, e aí Yeshua fala a frase, olha, em verdade te digo, quem não nascer de novo da água, e do Espírito, não vai poder ter contato com esse reino, que eu apresento, quem não nascer de novo da água, que água, toda vez que você lê água na Bíblia, tem a ver com purificação, redenção, a mesma alusão que faz a água lá de Ezequiel 36, que é a mesma alusão que faz a água de Números capítulo 19, águas purificadoras, não é só o externo não, na época da novilha vermelha, podia ser só o externo, mas ela o que? Ela fazia alusão a uma outra água, que vai purificar não só fora, mas dentro, por isso que esse estatuto é um roc, sabe o que é roc em hebraico? roc literalmente significa entalhado, roc, entalhado, porque é um mandamento que ele tem por objetivo mudar o seu interior, isso é fantástico, vamos lá que eu estou perdendo muito tempo aqui, com detalhes, olha, e aí nós temos então, há o mandamento, você acha que, quantas vacas vermelhas, você acha que existiram ao longo da história de Israel? Pelo menos enquanto tinha templo, desde a época, essa época aqui, do tabernáculo móvel, até a destruição do segundo templo no ano 70, quantas vacas vermelhas, você acha que existiram? nove, nove vacas, o que mostra para você, que, em 3.500 anos de história, é um negócio muito raro de aparecer uma vaca completamente vermelha, por isso que os rabinos ficam aí de olho, para ver se nasce no mundo alguma vaca vermelha, porque eles veem nisso o que? Um sinal, que o Messias está próximo, e não é que apareceu uma vaca lá no Texas, completamente vermelha, o nome dela é Geulá, tem uma foto dela aqui, a Geulá, redenção, Geulá quer dizer redenção, a Geulá, essa é a foto dela, ela é do Texas, está lá esperando, eles estão lá aguardando o templo ser reconstruído, ou o Messias voltar, mas dizem eles que a vaca já está lá, mas é texana, a vaca texana, está lá, ela chama Geulá, e olha só, a cerimônia com a vaca vermelha, com a parada do mar, era feita fora do, isso aí é em Jerusalém, então está fora do templo, olha lá o templo, isso aqui onde eles estão com esse altar, é o Monte das Oliveiras, então a cerimônia era feita lá, ela era queimada ali no Monte das Oliveiras, está vendo o sacerdote com o essopo na mão ali, então ele aspergia o sangue, em direção ao templo, e aí ele queimava aquilo, misturava com o pau de cedro, misturava com carmesim, estofo carmesim, e aquela cinza vermelha era guardada, e toda vez que tivesse alguém que havia sido contaminado com morte, o sujeito estava impuro sete dias, não podia adentrar o templo, não podia adentrar o tabernáculo, estava impuro sete dias, o que tinha que se fazer? Pegava a cinza, misturava com água corrente, o sacerdote aspergia no sujeito, no terceiro dia, e no sétimo dia, depois no sétimo dia, ele tomava banho, e estava limpo à tarde, e todo mundo que tocava a cinza, ou que tocava na água, ficava impuro até a tarde, agora que interessante, deixa eu dar uma viajada aqui, posso? Porque essas coisas, meu irmão, não é à toa, porque terceiro e sétimo, então são sete dias, certo? No terceiro, você tinha que aspergir a água no sujeito, depois no sétimo, então, o terceiro dia, era uma aspersão, que trazia uma redenção, mas não era completa, aí eu fiquei pensando, puxa vida, sete é um número tão comum na Bíblia, é um número que Deus usa tanto, e nós cremos que, a existência humana, nós estamos aí, já no sexto milênio, não é isso? Nós estamos no ano 5.784, e dizem os rabinos, que comer 300 anos aí na contagem, esqueceram de contabilizar 300 anos, ou seja, estaríamos na verdade no ano, 5.984, quase entrando em qual milênio? No sétimo, nós estamos quase entrando no sétimo milênio, e esse estatuto diz que é o terceiro dia, aspergir a água, e é o sétimo dia, aspergir a água, mas a asperção do sétimo, é que era a concretização da purificação, o terceiro era um preparo, se sete, eu estou considerando aqui os milênios de existência do ser humano, então 5.700, ou 5.984, desde quando? Desde Adão, né meu irmão? Desde Adão, desde Adão, segundo a Bíblia, o homem tem 5.900, talvez, e 84 anos, ou 7.984, tá, então, o sétimo, eu posso dizer que o quê? O sétimo é a grande redenção, é a água purificadora que a gente tanto espera, que vai fazer o efeito que ela tem que fazer, mas é só no sétimo, mas o que aconteceu no terceiro? O que aconteceu no terceiro milênio da existência de Israel? Você sabe? Da existência do mundo, da existência da humanidade, terceiro milênio foi quando nasceu Abraão, Abraão nasceu no ano 1948, viveu até 2023, desde Adão, então Abraão, ele inaugura o terceiro, milênio, olha que interessante, em Abraão, o que Deus profetiza para ele em Gênesis 12? Serão benditas todas as famílias da terra, já foi o início da redenção, em Abraão já foi o início da redenção, é a aspersão do terceiro dia, porque a morte entrou no mundo, no Éden, o homem não foi feito para morrer, a morte é um elemento estranho, e a morte nos contamina, você tem dentro de você, um instinto, que te guia para o mal, causado pela queda de Adão, que introduziu a morte, a sua matéria, o seu corpo, passou a ser um ser finito, era para ser infinito, igual o Espírito, mas a matéria passou a ser finita, o corpo passou a ser finito, você passou a ter um corpo corruptível, e na aspersão da sétima, do sétimo dia, ou do sétimo milênio, ou na aspersão que, eu já vou adiantar, que o Messias trouxer, aí você vai se tornar puro, puro do quê? Puro da morte, aí a morte não vai mais te afetar, aí você vai estar livre, então, se a gente aguarda o Messias, que volta e instaura, essas águas purificadoras, que a gente lê lá em, em Ezequiel 36, eu tenho que considerar, que o chamado de Abraão, a escolha de Abraão, a formação do povo judeu, já foi o início, dessa redenção, porque, através de Abraão, as nações conheceriam, sobre o Deus de Israel, as nações conheceriam, sobre o monoteísmo, Abraão tinha a missão, de tirar as pessoas, da idolatria, por isso que você é chamado, por Paulo, no final do capítulo 3, de Gálatas, de filho de Abraão, mediante a fé, mesmo se você não seja judeu, você é chamado filho de Abraão, conforme Abraão, por quê? Porque você também, é um agente da restauração, do homem, assim como Abraão foi, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra, que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti, uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti, serão benditas, todas as famílias da terra, é o terceiro dia, é a água as perdidas, o terceiro dia, foi no terceiro milênio, foi o início, mas o terceiro, sem o sétimo, não adianta, então nós cremos na obra, no chamado de Abraão, mas nós temos que crer também, o quê? Na obra daquele, que vai aspergir sobre nós, a água do sétimo dia, e esse é Yeshua, ele tem essa água, que muda, o instinto, que muda a natureza, e ele já, ele já agraciou, você e a mim, com um pedacinho, dessa redenção, você sabia? A redenção, do sétimo dia, não chegou ainda, Yeshua não voltou ainda, mas ele inaugurou, quando ele esteve aqui em Israel, há dois mil anos, ele inaugurou o início da redenção, Abraão deu o início, ele deu uma, ele anunciou, aquilo que estava para acontecer, e ele ainda te deu o poder, ele te deu o poder, para combater, essa sua inclinação, para o mal, para já começar a vencer a morte, quem crê em Jesus, morre, morre, o corpo da pessoa, não para de envelhecer, depois que ele crê em Yeshua, depois que ele é cheio do Espírito, mas o Espírito, é renovado, e a pessoa é selada, pelo Espírito de Deus, como selo, para a ressurreição, então de uma certa forma, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, vai ressuscitar, vai viver de novo, então já é uma forma, de burlar a morte, mas não 100%, porque a redenção final, a gente aguarda ainda, quando ele voltar, quando ele voltar, os mortos nele, vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos, terão seus corpos o que? Glorificados, a morte não vai mais ser um fator, que traz impureza para a humanidade, vamos continuar aqui, olha, eu até escrevi aqui, para lembrar vocês, quem não vence a morte, o nosso objetivo, é vencer a morte, não é? Quem não vence a morte, não vai fazer parte do reino não, como é que você vence a morte? Com a ressurreição, a ressurreição, é a vitória sobre a morte, se você não ressuscitar para reinar, você não vai fazer parte do reino, seu objetivo é ressuscitar, você tem que voltar a viver de novo, para reinar aqui, porque Yeshua prometeu, ainda que morra, vai viver, olha, e aí meus irmãos, essa lei da parada do mar, tem um grande paradoxo, é ou não é? Qual que é o paradoxo? O paradoxo, é a chave para você entender o mandamento, nesse paradoxo, está o resumo de toda a Torá, qual que é o resumo de toda a Torá, você sabe? Você sabe, Yeshua já resumiu a Torá para você, os rabinos resumiram, todos chegaram à mesma conclusão, resume a Torá em uma palavra só, amor, ahav em hebraico, ahav, alef, rei, vet, é um que se dá ao outro, o alef que se dá ao bet, ou seja, é dar-se, entregar-se, isso é que é a raiz do amor em hebraico, e é ao resumo de toda a lei, não é? O que é Deuteronômio 6,4? Ouve Israel, o eterno nosso Deus é, um, amarás, pois, ao eterno teu Deus, de todo o teu, de toda a tua, e de toda a tua, força, com seus bens, com suas posses, com sua capacidade, e Levítico 19,18, faz parte também do amor, via havitá, etreerra, camorra, e amarás ao teu, próximo, como a ti, mesmo, e Yeshua repete isso lá em Mateus 22, Marcos 12, quando perguntam para ele, o escriba pergunta, qual, qual que é o resumo da lei, qual que é a maior dos mandamentos, ele fala na hora, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e amarás o próximo, como a ti mesmo, então, o resumo da lei é amor, mas como é que a gente consegue ver, esse amor, no mandamento da novilha vermelha, tem muitas alusões, com Yeshua, e não fui eu que inventei isso não, foi o autor de Hebreus, ele pegou na hora, essa parada do mar, é uma alusão a Yeshua, essa parada do mar, é uma alusão, a água purificadora, que Yeshua traz, essa parada do mar, por que ela é a do mar, por que ela é dom vermelha, ela podia ser azul, mas ela é vermelha, vermelha remete a dam, é sangue, sangue remete a perdão, olha só, o mesmo sacerdote, que preparava tudo lá, com a novilha vermelha, que conduzia a cerimônia, para que uma pessoa, pudesse se tornar pura, para adorar a Deus, o sujeito, o sacerdote, por preparar, por ajudar o outro, a ser puro, ficava impuro, por causa do processo, o processo, torna ele impuro, para trazer vida, ao próximo, uma pessoa, que ele nem, às vezes conhecia, ele se tornava impuro, não para Deus, mas para os homens, está clicando, alguma coisa aí, está clicando, alguma coisa aí, essa entrega no judaísmo, os rabinos não gostam muito, de falar sobre isso, porque lembra muito Exua, mas é a verdade, chama Messirat Nefesh, Messirat Nefesh, é você entregar a sua vida, por amor ao outro, não estou falando de martírio, os judeus tem muito medo de martírio, mas estou falando entregar, se dar ao outro, Messirat Nefesh, é você entregar a sua vida para o outro, para ajudar o outro, e é o resumo do amor, entrega, e olha que interessante, se você analisa, que o sacerdote, que preparava tudo, se tornava impuro, para o seu povo, ninguém podia chegar perto dele, ele não podia chegar perto do tabernáculo, ele ficava impuro até a tarde, graças a Deus, que não era impureza constante, Deus determina, você vai ficar assim, impuro, mas só até a, a da Erev, até a tarde, então tem um momento, que essa impureza, vai deixar de existir, diga amém meu irmão, o sacerdote fica impuro, não é que a impureza da morte não, sabia, é com a impureza do sacrifício, de alguma forma, o sacrifício da parada do mar, lhe deixa impuro, para o seu próprio povo, mas é uma impureza temporária, porque o povo precisa dele, o povo precisa do sacerdote, então olha só, imundo até a tarde, não falei que essa porção é profética, irmão, já deve ter clicado na sua mente, se a parada do mar, vermelho, Isaías 63, quem é esse que vem de Bósra, com as vestes salpicadas de sangue, quem é esse que vem de Edom, uma alusão a Roma, Edom, Isaías pergunta, quem é esse que vem lá de Edom, de Roma, com as vestes salpicadas de sangue, quem é esse que está chegando agora, mas que esteve com o povo de Israel, desde o início, foi ele que abriu o mar, foi ele que deu o pão, foi ele que deu água, olha, 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 leis aí 63, e em todas as angústias, o seu povo, estava ele presente, e Jesus, aceitou, servir de sacrifício, para um perdão, para um perdão, para um perdão, supremo, e se você não conhece um pouquinho da cultura judaica, eu vou te ajudar, quando o Talmud, quando os rabinos vão escrever sobre essa paraxá aqui, Rukat, eles escrevem, quando eles leem lá da Miriam, quando eles leem sobre a morte de Arão, eles escrevem que a morte do justo, pode trazer expiação, você sabia disso? A morte do justo, traz expiação, se a morte de Miriam, se a morte de Arão, trouxe um tipo de bênção, para o povo de Israel, quanto mais a morte do ungido de Deus, só que esse, essa missão, de trazer a água purificadora, o processo dela, deixa a pessoa impura, eu falo para você, ei, ei, se você for lá no, lá nas ruas, lá no centro de Jerusalém, você vai lá na rua Benerruda, eu já fiz esse teste aí, viu, eu já fiz esse teste, fui lá na Benerruda, estava com a Tatiane, falei, Tatiane, quero fazer um, na época não tinha YouTube, não tinha nada, eu queria fazer uns vídeos, para mandar aqui para o Brasil, Tatiane, faz um vídeo aí, e comecei a fazer um vídeo, na rua chamada Benerruda, explicando que esse Benerruda, que recebeu, a rua recebeu o nome dele, foi o judeu que ressuscitou, a língua hebraica, no século XIX, e, tem relatos, da filha dele, mais nova, que ele era um sujeito, que adorava estudar sobre Yeshua, ele levava os filhos para Galileia, para ensinar sobre as histórias de Yeshua, nós ouvimos isso da filha dele, da Dola Benerruda, que frequentava a congregação, do Rabino Shulam, e eu falei isso alto, eu estava falando em português, mas na hora eu falei, porque ele estudava sobre Yeshua, na hora meu irmão, já pararam do meu lado, o que é isso, o que você está falando, não pode falar isso aqui, outro dia mandaram um vídeo, de um pastor, esses pastores, se os pastores vão para Israel, eles ficam meio pirados, esse pastor, acho que ele ficou muito emocionado, ele foi lá no mundo, começou a pregar, Jesus lá, começou a falar com a Bíblia na mão, saíram, o sujeito quase foi linchado, porquê? Mateus, Yeshua não foi o veículo de Deus, para trazer redenção, Yeshua não deu, o reino de Deus já está às mãos, ele não está preparando, para a redenção final, porquê que ele, porquê que pelo seu próprio povo, ele é tido como impuro, porque ele é o reflexo da parada do mar, o sacrifício que traz a redenção, o tornou impuro para o seu povo, nem o nome dele, nos ciclos religiosos, eles falam, você sabia? É considerado blasfêmia, você falar o nome dele, Yeshua, é blasfêmia, tem que falar Yeshua, Yeshua é uma sigla em hebraico, seja o seu nome, seja a memória esquecidos, Yeshua, no Talmud, ele é referido como Otoish, esse homem aí, não pode falar o nome dele, esse homem aí, Otoish, e aqueles que se atrevem, a falar o nome dele, é para o quê? É para justificar, que ele é um mamzer, o que é mamzer em hebraico? Um bastardo, que ele é fruto, de um relacionamento bastardo, que ele é um mentiroso, que ele foi um falsário, olha a imagem, que Yeshua tem até os dias de hoje, não é por todo o povo, claro, que nós já somos mais de um milhão, de judeus crentes do mundo, mas, grande parte de Israel, se não o conhece, o tem como, impuro, sabe o que Isaías escreve, que eu vou ler para você agora? Que quando esse Redentor, veio, uma certa época de sua vinda, ele foi desprezado, tem o anúncio da sua vinda, como rei, mas Isaías anuncia sua vinda, para padecer, para ser a parada do mar, e nessa vinda, que ele veio para padecer, para o seu sacrifício, gerar perdão, ele foi desprezado, não só desprezado, a linguagem que Isaías usa, é o que? Negar, nagar em hebraico, leproso, um tipo de lepra, e não é como a gente vê, Yeshua em muitos círculos hoje, ortodoxos, é uma coisa que você não pode chegar perto, é proibido, quantos rabinos, vieram aqui para dar testemunho, e falavam isso para a gente, na minha casa era proibido, falar esse nome de Jesus, proibido, proibido, o mesmo que orquestra, o sacrifício se torne impuro, para o seu próprio povo, mas a impureza é só até a tarde, só até a tarde, Isaías 53, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dor, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente, ele tomou sobre si as nossas doenças, e as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, aqui é leproso, doente, uma pessoa que contamina você, então tem que ficar longe dele, porque ele traz contaminação, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos nós, sarados, o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, meu filho, que rei Israel, que se aplica a essa passagem aí, que história é essa agora, que na Idade Média, um grupo de rabinos se reúnem, fala que isso aqui se refere ao rei fulano, que não é o Messias, que história é essa, que rei que vai tomar a iniquidade de todo o povo, ué, continua lendo, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, que rei que deu a sua alma, como oferta pelo pecado, que rei de Israel, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, aqui ó, e o seu reino nunca terá fim, promessa dada a Davi, que rei, que rei que reinou em Israel, que não morreu, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, Hatzadik, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, meu irmão, se me desculpa, mas ninguém nunca em Israel, ser humano nenhum, teve essa atribuição da parte de Deus, recebeu essa missão, você pode falar que é o rei Ezequia, você pode falar que é o rei Beltrano, fulano, ciclano, não existe esse tipo de atribuição, nenhum rei, nenhum ser humano, teve como receber de Deus, esse tipo de, missão, por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos, repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, foi crucificado com quem? com quem que ele foi morto? ah, porquanto, contudo, levou sobre si, o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu, nenhum rei, nenhum rei, de Israel, ou de Judá, ou de Israel, teve missão intercessória, diante de Deus, quem intercede por nós, até os dias de hoje, é Yeshua, não é a mãe dele, não é o irmão dele, não é o discípulo dele, só há um, mediador, entre Deus, e os homens, a saber, Yeshua, Hamashia, homem, e o autor de Hebreus, pegou essa revelação, de uma forma, muito clara, quando ele escreveu no capítulo 9, vou rapidinho aqui, quando porém, veio o Messias, como sumo sacerdote, olha só, está vendo, que compara Yeshua, com, o sumo sacerdote, que prepara o sacrifício, quando ele veio, como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante, o maior, e mais perfeito, tabernáculo, não feito por mãos, não é o tabernáculo terrestre, é o tabernáculo celeste, não por meio, de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido, a eterna, redenção, portanto, se o sangue, de bodes e de touros, é a cinza, de uma novilha, aspergida, sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação da carne, atenção, quanto mais o sangue de Exua, que pelo Espírito do Eterno, a si mesmo, se ofereceu, sem mácula a Deus, quanto mais o sacrifício do Eterno, ou o sacrifício de Exua, o sangue de Exua, nos purificará, além da nossa carne, também a nossa, consciência das obras mortas, para, servirmos ao Deus vivo, por isso mesmo, ele é o mediador da, nova, aliança, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira, recebam a promessa, da herança eterna, aqueles que têm sido chamados, aqui, não dá tempo para explorar, mas ele está, abordando aqui, além de Israel, a promessa, que vai além daqueles, que foram chamados, aqui ele está falando, da promessa da ressurreição, da herança, que é chamada a ressurreição, como herança divina, e aqui ele está falando também, que, a primeira aliança, espiava, capará, ela espiava, mas ela não mudava a consciência, meu irmão, às vezes, eu me aventuro, a estudar neurociência, é muito para mim, meu intelecto, não compreende muito não, mas às vezes, eu tento ler alguma coisinha, e quando eu estava estudando, essa paraxá, me veio a mente, na hora, sobre o estudo cerebral, quando você analisa o cérebro, você tem esse córtex pré-frontal, que é onde existem os pensamentos mais, mais lógicos, o raciocínio lógico, é na parte do córtex pré-frontal, e você tem elementos como as amígdalas, não, amígdalas do cérebro, que elas são responsáveis pelas emoções, pelo instinto, é coisa que faz um bypass do raciocínio, é coisa que você faz, sem raciocinar antes, porque é como se fosse algo instintivo, fica nessas amígdalas do cérebro, interior do cérebro, e o que os rabinos falam, Freud explicou isso, Freud falou que a inclinação do homem para o mal, gente, é só você descobrir que ele era judeu, você vai entender de onde ele tira muitas dessas teorias, verdade, Freud escreveu o seguinte, você tem, um elemento dentro do homem, no subconsciente, olha aí, não sabia ainda do elemento amígdala, mas ele chamou de subconsciente, é o que vai além do raciocínio, está lá dentro da sua mente, ele, lá dentro dele, você tem dois, dois, dois viés, dentro desse seu subconsciente, você tem uma tendência para a autodestruição, para o mal, para a autodegradação, para afligir o próximo, e dentro dele, você tem algo instintivo, que você nasce com ele, para fazer o bem, para escolher a vida, então, dentro de você, você tem algo que escolhe a morte, que se você deixar, vai te levar para a morte, que ele chama de, Tânatos, o Tânatos e o Eros, o Tânatos é essa parte do subconsciente, que quer a autodestruição, o Eros é aquele que busca a vida, que escolhe a vida, entendeu direitinho, e quando a Torá fala, dessa nova aliança, que vai ser diferente da primeira, vai ser renovada, é uma aliança renovada, o que ele está querendo dizer, o que Deus está querendo dizer, que essa nova aliança, ela não vai mudar só, o córtex pré-frontal, não vão ser só novos conhecimentos, que você vai adquirir, ela vai mudar lá dentro do seu cérebro, ela vai mudar lá dentro dos seus instintos, os seus instintos que você, você está andando na rua, você está andando na lagoa, e de repente você depara lá, com o jacaré da lagoa, você vai, já aconteceu isso, comigo não, mas eu já conheço pessoas, que estavam caminhando lá, o jacaré estava lá, tomando sol, no passeio de caminhada, e a pessoa não viu, quase pisou no jacaré, agora, se você está andando na lagoa da pampulha, e você se depara com o jacaré da lagoa, o que você vai fazer? Você vai sentar ali, vamos fazer um discurso filosófico, você senta lá, mas será que nós fomos criados, para ser inimigos, um do outro, será que a gente não pode conviver, pacificamente, você vai fazer isso? ativa a amígdala lá na hora, e o seu instinto, sem você pensar, o instinto sobreviver, o instinto do medo, vai fazer o que? opa, você não pensou, aí deixa eu ver o que eu faço, eu corro para lá, corro para cá, eu pulo ele, não, é o instinto, é a amígdala falando, é o subconsciente, está na hora, está lá dentro, a nova aliança, tem o poder de mudar, isso que está lá dentro, ele não tira, tira o mal, ele não tira a inclinação, para a autodestruição, mas ele vai potencializar, o bem que está dentro de você, ele vai potencializar você, no Deuteronômio 30, escolher a vida, escolha a vida, ele vai potencializar você, escolher a vida, então os seus instintos, que são mais fortes, do que o raciocínio, aqui, sabe o que eles descobriram, esse pessoal é muito inteligente, quem dera eu, tivesse 5% de inteligência, esses cientistas, neurocientistas, eles descobriram o seguinte, que o comportamento, as pessoas achavam, que o comportamento, era resultado do córtex pré-frontal, de conhecimento, agora descobriram que não, quem dita o comportamento, são as amígdalas, é o subconsciente, o subconsciente, já dita o seu comportamento, antes de você pensar nele, quando você tem que tomar uma decisão, o seu subconsciente, já tomou a decisão por você, antes de você começar a pensar, nas opções, está lá dentro, antes de você pensar, por quê? é onde tem as emoções, você já viu uma pessoa, que não tem emoção nenhuma? manda uma pessoa, que não tem, acho que foi Descartes, que fez isso, teve algum, teve algum cientista, que fez esse teste, pegou um sujeito, com a deficiência cerebral, que tinha essa amígdala danificada, então o sujeito, não sentia emoção, ele tinha só, a razão ali, ele era extremamente inteligente, aí, aí dava uma situação, para o sujeito decidir, você vai ter que decidir, entre essa opção, essa opção, e essa opção, você acredita, que essas pessoas, não conseguem decidir? quando falta emoção, quando falta esse instinto, ela não consegue decidir, se ela fica só na razão, ela vai te falar, todos os benefícios, dessa opção, todos os benefícios, dessa, todos os benefícios, e não vai escolher nenhuma, então gente, que é muito indecisa, aí, tem um probleminha, nas amigas, pode consultar, aí, com o neurocientista, porque tem que ter emoção, o líder, contamina, os seus liderados, não é com conhecimento, conhecimento também, mas o que é, o verdadeiro, o vínculo, emoção, emoção, você tem que ter o chamado, você tem que gostar, do que você faz, é o chamado, é a, eu falei aqui com os meus filhos, é a paixão, sabe, tem que ter paixão, pelo que você faz, quando a paixão, que você tem, é para fazer algo de Deus, essa paixão, chama unção, que ninguém imita, eles ficam tentando, mas não conseguem imitar, porque, é algo que vem de dentro, e é a paixão, que contamina os outros, não é o conhecimento, você abre a internet, está cheio de doidinho, de barba preta aí, igual a minha, hoje a minha está um pouquinho mais preta, que o normal, mas está cheio de carinha, com chapéu preto, e barba grande aí, com conhecimento, mas por que, que não perduram, eu nem abro, a Rabino, olha esse cara aqui, da internet, eu abro assim, olha o sujeito lá, às vezes até doa o mérito, de escutá-lo, alguns segundos, por que, a gente tem um discernimento, está falando, da mente, então, o que sai da mente, só vai atingir, a mente do outro, o que sai do coração, atinge o coração de outro, seja para o bem, ou para o mal, seja para o bem, ou para o mal, porque tem gente, tem paixão pelo mal, tem o drive ali, tem a paixão, para fazer o mal, olha, aqui, como é que você acha, que Hitler chegou lá, ao poder do partido nacionalista, voto direto, Hitler foi eleito, porque a emoção dele, contaminava, a paixão dele, contaminava, ele tinha uma paixão, é a paixão que contamina, então, você que acompanha, o ensinante de cião, você fica assistindo, as palestras do meu pai, as minhas, doutor Francisco, Rocha Rodolfo, do professor Fábio, professor Ian, o que atrela, o que faz você, voltar na outra semana, o que faz você, pesquisar outros vídeos, não é só o conhecimento, é a paixão, é o chamado, e a paixão, para fazer o chamado, chama unção, é unção, a gente chama de unção, mas é muito simplório, unção quer dizer isso, o sujeito foi chamado, para aquilo, sai de dentro dele, é um bypass do raciocínio, vai além do raciocínio, quem está entendendo aí, pessoal, para a gente encerrar, vamos lá então, você entendeu, então olha só, comportamento, ele é instintivo, comportamento não é racional, comportamento é instintivo, ele é formado no subconsciente, e leis como essa aqui, do rock, eles tem a intenção do que? Trabalhar no seu subconsciente, a obra de Yeshua, tem a intenção de? Trabalhar no seu subconsciente, trabalhar nos seus instintos, seus instintos, agora vão estar sob o seu domínio, olha que coisa maravilhosa, você dominá-los, olha aqui, a nova aliança, eis que vem dias, farei uma nova aliança, com a casa de Israel, com a casa de Judá, não vai ser conforme a aliança, que eu fiz com os pais, quando eu tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante, eu ter me casado com eles, mas diz o eterno, esta será a aliança, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, na tatia torati, bequirban ve'aliban mertavna, dei a minha torá, dentro deles, e nos seus corações, darei a minha torá, dentro deles, e nos seus corações, lhe a inscreverei, está aqui, está aqui a mudança do subconsciente, está aqui a mudança do homem interior, suplanta o raciocínio, suplanta o intelecto, vai lá dentro, o que ele chama aqui de coração, é a natureza, é o instinto, é aquilo que você acha, que você não tem domínio sobre, mas a obra da nova aliança, o espírito da nova aliança, ele vai escrever a torá, dentro de você, no seu coração, vai ser ruca, vai ser entalhada, ou o que é algo entalhado no coração, é algo que você faz por instinto, é natural, está dentro de você, faz parte da sua natureza, esse é o poder da nova aliança, em Cristo, em Exua, a parada do mar, limpava só o córtex frontal, a nova aliança, o espírito da nova aliança, limpa tudo, muda tudo, escreve lá dentro, sujeito muda de comportamento, é o que você conhece, nascer de novo, Exua falou, quem não nascer de novo, da água e do espírito, é exatamente isso, nascer da água, quer dizer o que? remissão, perdão, e do espírito, natureza, tem que ter a natureza nova, tem que ter o espírito, dentro de você, escrevendo a lei de Deus, lá na sua mente, nas suas amígdalas, e o sacrifício de Exua, a sua entrega, a sua obediência, representou o maior exemplo, de Masirat Nefe, de entrega na história da humanidade, ele carregou o pecado, se fez maldição por nós, e até os dias de hoje, sofre um estado de tamê, de impuro, perante o seu próprio povo, mas é minha missão e a sua, não deixar as coisas ficarem assim não, enquanto eu estiver vivo, Exua não é impuro não, e eu vou provar que ele não é impuro, e você vai enxergar que, se há uma impureza que vocês estão achando, é hora dela começar a sair, já está chegando aí a tarde, já está chegando o momento, que ele vai se revelar a todos vocês, então começa a pensar dele de uma outra forma, aquele que purifica a nossa consciência, se tornou impuro, aos olhos do seu próprio povo, os séculos de distorção e descaracterização, fizeram de Exu um elemento estranho ao seu povo, cabe a nós, os seus discípulos, demonstrar a obra dele, através das nossas, boas obras, com frutos de arrependimento, com obediência, sem interesse, apenas por amor a ele, não é obediência negociativa, que aí o povo te acusa de legalista, se você obedece porque você ama, você não é acusado de legalista, e nem pode ninguém te acusar de legalista, você obedece porque você ama, não é porque você quer nada em troca, não é porque você vai ganhar nada, o povo tem essa mania, o que é racional é certo, o que é irracional é errado, ou seja, eu só vou guardar a lei, que eu entendo porque ela existe, não, a Bíblia não é assim, você guarda porque Deus mandou, e você ama a Deus, você obedece, não é a nossa crença, que vai mudar o mundo, mas a sua atitude, a fé sem obra é morta, a religião sem amor é inútil, a lei e os profetas, se resumem no, amor de Deus, através do nosso andar em justiça, e do nosso proceder ao próximo, temos que imitar o nosso mestre, e nos entregar, maridos, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou, então você também tem que se entregar, a essa missão, anunciar o reino do eterno, e a sua justiça, mesmo que nos considerem tamer, impuros, mesmo que nos rejeitem, mesmo que nos tratem com repúdio, e desprezo, nós trabalhamos na esperança, que somos arautos da justiça, e do amor de Deus, não podemos nos calar, não podemos nos conformar, olha, você não pode se calar, você tem que fazer a sua parte, você não pode se conformar, o político irlandês, Edmund Burke, disse o que, no século XVIII, disse o que, a única coisa necessária, para o triunfo do mal, é que os homens de bem, não façam, nada, anula voto, vota em branco, não me envolvo com política, aí o mal triunfa, vocês estão vendo aí, vocês estão vendo, vamos lá, Yeshua terminando aqui, nossa palavra, disse, nos ensinou, pois, vocês querem que os homens, façam por vocês, vocês tem que fazer a eles, essa, é a lei, e os profetas, está aqui o resumo, quer ser tratado bem, trate o outro bem, por quê? porque da maneira, como você trata o outro, você vai ser tratado, da maneira, como você julga, você vai ser julgado, ai Deus e amor, então começa a ser, começa a ser, começa a ser, ríspido demais com as pessoas, começa a ser juiz demais, você vai ver o tanto de, gente, é bate e volta, da maneira como você julga, você vai ser julgado, da maneira como você trata, você vai ser tratado, o que você quer receber, é, dê, essa é a lei dos profetas, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa, é o caminho que conduz a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertada, apertado é o caminho que conduz a vida, e são poucos, os que acertam com ela, restauração, já em nome de Shua, Amém. Amém.